Dizem que o Renato Andrade, que foi um grande virtuoso, cheio de... Eu acho que ele era um mago da viola, né? E eu via muito ele no seu programa também, nos vários programas, e conheci ele pessoalmente, e reza a lenda que ele estava voltando. Ele era sistemático, andava de terninho, gravatinho assim, aquele jeitinho bem mineirinho, o jeito dele falar. Ele voltando de uma quermesse na cidade de Abai, até onde ele nasceu, era de madrugada já, ele estava na quermesse, ganhou umas prendas no leilão lá, e voltando com a violinha no saco, assim, na encruzilhada da estrada de terra, ele viu umas velas acesas, e viu um caboclo todo de preto, sabe? Aí ele falou, esse trem está esquisito demais, sabe? Você está fazendo aqui, figura, uma hora dessas, nesse ermo perdido aqui? Estava te esperando, rapaz. Não, eu estou com pressa, a mulher está esperando, leitãozinho, a leitoinha que eu arrematei na quermesse, estou indo embora, viu, já estou indo... Não adianta fugir, não. Eu te conheço, você não é o Renato Andrade? Não, o pessoal fala, mas não é... Eu estava te esperando fazer um desafio. Não, mas eu não quero desafiar nada, não, estou indo embora, estou com pressa. Você não tem escolha, não, você vai ter que tocar melhor que eu. Se tocar melhor que eu, ganha essa viola, que já fez comercial de um remédio para a gripe com o cantor Leonardo, na televisão. Não, só mais se eu perder. Eu te levo comigo. E o mineirinho tentou fugir, tentou fugir, aí ele ficou olhando, reparando assim, o caboclo tinha um chapéu preto, camisa preta, carça preta, devia ser cueca preta também. Aí ele foi ver se era butino e era preto, ele viu dois cascos de bode. Aí esse trem está esquisito demais. Cadê? Ele deve estar nesse esquadro, o Renato Andrade. Está por aí, está perdido. Aí, já que não tinha jeito, ele falou, então começa a ser capetão. Aí o capeta começou. O capeta era roqueiro. Agora vai você, senão eu te levo, para você conhecer minha casa, quentinho lá, você vai gostar. Para não perder a alma, começou. Aplausos Vocês gostaram, mas o capeta não gostou. Você fez umas palhaçadas pra lá e pra cá, não tocou bosta nenhuma. Não tocou bosta nenhuma. Pode falar bosta? Já falei. Uai, você quer que eu faça o quê, senhor? Eu só não te levo se eu tocar viola nas costas. O capetinho exigente demais. Já que não deu pra engambelar o capeta com aquela coisa, o negócio aqui, tal e coisa, né? Assim não teve jeito, então... Vambora. Só que eu vou homenagear aqui outro violeiro pra mostrar que os violeiros são unidos. Então o Renato Andrade vai tocar viola nas costas homenageando o Tião Carreiro. Aplausos 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 Olha o baile na roça Aplausos Aplausos Esse é o Carreiro Aplausos 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 E aí E aí